Eu sou o Valmir, presidente do Sindicato de Alto Floresta. Estamos aqui na missão na França, olhando aí o sistema produtivo. Visitamos hoje uma cooperativa, é a maior cooperativa do país. Protege os produtos deles como ninguém, agrega o máximo de valor, fazem uma mídia extraordinária em cima do que produzem e dominam o mercado regional e eu acho que até nacional aqui desse país. Acabamos de visitar agora uma produção de boi confinado, que vai para a cooperativa e a destinação é McDonald's. O boi tem uma carcaça aí de 450 quilos e o preço que nos passaram, não sei se é verídico, mas passaram a 207 reais na moeda nossa. 3,85 euros por quilo de carcaça. E o que a gente tem visto aqui é a agregação de valor mesmo. O pessoal agrega o máximo de valor, é ômega 3, é produção de carne diferenciada, é um leite especial, é com queijo especial, é tudo da melhor... E aproveita o máximo da produção que pode existir em cima de uma fazenda, eles aproveitam. O gado pastoreia, o que sobra eles fazem feno, não se perde nada aqui. Aqui é 100% aproveitado.